Então, aí aqui a gente já tá colocando os vidros já higienizado. Essas conservas, gente, vocês podem fazer de qualquer verdura. Pode fazer de repolho, pode colocar cenoura, pode fazer de, como é o nome daquela verdinha, vagem, de chuchu, do jeito que vocês quiserem. A gente vai fazer só com esses ingredientes aqui, que é o que a gente tem aqui em casa. Então, a gente vai aproveitando o que a gente tem. Faz tipo um picles, né, que fala? Tem gente que faz, fala picles, né? Aí, ó, já colocou no vidro e agora vai o que, mãe? Agora ele vai água aqui, água fervida. Agora nós vamos colocar uma água. Aí você ferve a água e coloca a metade do vidro, né? Não. Não? Não. Você coloca água fervida neles, olha aí, ó, e escorre. Ah, tá. Só pra esterilizar eles. Ah, certo. Escorre. Aí depois... Aí depois...